Eu sou Henrique Bruni, eu resido em Itapetinga e faço a região centro-sul da Bahia, incluindo também o Planalto da Conquista. E a minha história com a Matsuda começou em 2002, nós estamos fazendo agora em maio 21 anos de Matsuda, e foi interessante porque a empresa, a nossa, chama HB Sementes e Nutrição Limitada. Ela tinha 4 anos de existência e a gente só mexia na época com sementes para pastagens. E acabou também um pouco parecido com a história da Matsuda, que foi assim, como é muito sazonal o produto e tal, precisava ter um pouco mais de produtos. Até uns amigos da região lá de Rancharia, próximo lá de Prudente, que me indicaram a Matsuda para eu ligar para o Alvi, Alvi passou para o Edmo na época, e aí fomos com a exposição Agri Show de Ribeirão Preto, onde a Matsuda estava colocando o estande, fui conhecer de perto, conheci o Edmo, conheci o Leonardo, fechamos logo já uma parceria ali. Quando eu voltei ali foi em abril, em maio a gente começou já com a exposição de Itapetinga, e aí já começamos já bem. E só foi assim, uma parceria muito boa para a gente, que sempre nos trouxe muito aprendizado, muito conhecimento para ser enriquecido. Para a gente foi muito bom ter feito essa parceria, porque a gente também cresceu junto. De lá para cá, sempre defendendo a empresa, as pessoas, a gente se vê como parte integrante realmente da família Matsuda. E isso nos orgulha muito, nos deixa sempre lisonjeados, animados, e a gente tem que levar isso para dentro do nosso negócio também. Eu sou Henrique Broni, representante Matsuda em Itapetinga, e lá todos somos Matsuda.